Neste vídeo você vai assistir ao trailer oficial do Dorama Adeus Terra. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. Tareia o senhor tem um tremenda que está no interesse. Para o cinema 뒤로 estive ao risco do que irem. Essa história é uma história da parte do nosso planeta. O One Man, não o tremenda. DécISS. Você sabe que nós nos descer de tudo bem? Você não está tão 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 quente. Você está tão 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 assim. Você sempre é um homem, tão 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 que eu de um chão. O senhor, o dia que eu estou falando, tem um homem tão forte, tem um homem tão forte, você está ali? Eles eram de um homem, os carros, os carros, os carros, os carros. Se você quiser, se você quiser, os carros de tronco, eu gosto de fazer tudo. Até que... Voices hidden by those eyes Can you hear a lay of light? A shout that breaks through endless pain When we have a moment left Voices hidden by those eyes Can you hear a lay of light? A shout that breaks through endless pain When we have a moment left No drama, Adeus, Terra, quando o anúncio de que a Terra tem exatamente 200 dias de existência Até um enorme asteroide colidir e mudar para sempre a história da humanidade, o mundo entra em colapso e desespero No entanto, um grupo de pessoas se destaca ao reagir em prol da humanidade Entre elas está Jin Sikung, uma professora do ensino médio na cidade de Wunshun Que decide largar o emprego e se juntar ao trabalho voluntário em conjunto com a prefeitura Na intenção de salvar o máximo de crianças em perigo O drama Adeus, Terra, estreia no dia 26 de abril na Netflix Se você gostou desse conteúdo curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos Obrigado!